Oi, Fernanda. Oi, Elis. Tudo bom? Boa noite. Obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui nessa live. Obrigada também. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Tá me escutando também? Hoje eu queria fazer uma homenagem a um professor da UFSC que faleceu ontem de infarto. Talvez ele tenha sido até teu professor, Fernanda, já que você passou pela farmácia. O Adair dos Santos, ele era do setor de ciências biológicas e infelizmente ele faleceu ontem por um infarto. Ele tava no comando de coordenador do projeto Amanhecer, que é um projeto voluntário que eu participo. Então ontem ele teve esse infarto e me fez refletir bastante também sobre esse movimento que eu tô fazendo de empoderamento das pessoas com a saúde, porque infelizmente as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? E também são as que poderiam ser revertidas se você implementar novos hábitos, né? Novos hábitos alimentares, que é o nosso tema hoje, hábitos de saúde, de exercício físico, enfim. Só queria fazer essa pequena homenagem a ele, né? Então, Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda, pra quem não me conhece, que é o que é de paraquedas, eu sou a Elisângela, sou enfermeira, também trabalho como coach de saúde. E passo a palavra pra você. Elis, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, até porque falar sobre nutrição é uma coisa muito prazerosa, Então, aqui eu tô muito tranquila, né? E é muito legal falar sobre isso, até contigo principalmente, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu tô à disposição. Se alguém quiser mandar pergunta ali, a gente responde. A gente fez uma pauta aqui, mas a conversa vai fluindo, né? Porque é assunto que mais tem. Mas estamos aqui pra preencher as dúvidas também, né? Sai um pouquinho fora do nosso roteiro. Exatamente, ainda mais nutrição, né? Que é uma área que você é apaixonada, inclusive trabalha com isso, né? Fez toda uma formação. E eu também tenho um apreço muito grande pela alimentação, porque eu sou da teoria do Hipócrates, né? Faça do seu alimento, seu medicamento. Eu acho que muitas das doenças que a gente convive poderiam ser revertidas, né? Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência com relação à alimentação. Até porque... Você trouxe vários tópicos, né? A Fernanda me mandou anteriormente, assim, eu disse pra ela que cada tópico aqui já valeria por uma live. Mas a nossa proposta hoje aqui é realmente, assim, desmistificar um pouco os conceitos, né? Que cuidar da alimentação é uma coisa difícil, que é uma rotina complicada de implementar. e trazer alternativas, né? Rotas. Rotas pra burlar muito das nossas objeções, né? Quando o assunto é se alimentar bem e de forma saudável. Sim, exatamente, né? Trazer pro paciente, que é uma coisa que a gente tenta aos pouquinhos implantar, que a nutrição é o dia-a-dia, é o básico, tá na feira, não tem muito segredo, não é caro, né? Como muitos falam. Então, é o meu objetivo também de, como profissional, né? E também como de vida, é trazer essa facilidade pro paciente. Fazer ele enxergar de forma diferente. Que talvez, até é muito legal, talvez é só pequenas adaptações no dia dele que vão fazer as transformações, né? E tu tava falando aí do teu professor, né? E também com a pandemia, a gente teve um aumento muito grande das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, né? Mais de 50% da população brasileira tá acima do peso, né? Mais de 50%. Então, imagina aí quanto que a gente tem ainda pra modificar, né? E com a pandemia, o brasileiro engordou em média 6 quilos durante a pandemia, né? Pelo home office, pela... Tá mais enclausurado, enfim. Então, a gente tem um trabalho aí bem certeiro que a gente tem que fazer pra mudar um pouquinho desse dia-a-dia das pessoas e dos pacientes que vão até a gente. Então, estamos aí nessa missão. Eu acredito muito que a cura venha dessa consciência, né? Desenvolver essa consciência pra gente poder fazer escolhas mais sensatas no nosso dia-a-dia. É, exatamente. E também, né? Até que eu trouxe ali, respeitar as crenças, os valores das pessoas. Eu sempre digo assim, ah, é uma pessoa italiana que se reúne com a família de todo domingo pra comer aquela massa, com a avó. Como é que eu vou tirar isso do paciente, né? Eu tenho que respeitar essa crença dele também. Então, como é que eu vou adaptar essa rotina pra ele ter esses prazeres? Então, é importante essa desmistificação desse trabalho, de dizer que a nutrição é trabalhosa. É proibição, né? Que a gente até falou um pouco antes. Proibição gera mais compulsão, né? Então, nada é proibido. Nenhum alimento engorda sozinho, ele sozinho. O que engorda mais é a quantidade e a combinação deles, né? Então, é o meu objetivo, o meu foco de trabalho é esse. Eu sou nutricionista, né? Nem falei, mas eu sou nutricionista. Por paixão. E sou bioquímica também por paixão. É uma briga pelas duas profissões que se casam muito bem. Então, eu sou muito feliz e tenho essa possibilidade de ajudar os pacientes dessa forma. Que também eu acredito que o alimento é cura. E ajuda muito, muito em vários tipos de doença. Que previne futuras. O nosso tema hoje, né, Fernanda? A gente ia falar sobre equilíbrio na alimentação, né? Como você vê esse assunto, assim? E que dicas que você poderia estar trazendo pras pessoas que estão escutando a gente agora? Então, o equilíbrio que eu sempre tento trazer pro paciente é que nada é proibido, como eu falei há pouco, né? Nada é proibido. Então, a gente tenta adequar a realidade, o plano alimentar dentro da realidade dele, dentro da meta dele. Eu sempre também falo que é importante esse equilíbrio porque a pessoa, ela não ganhou aquele peso sozinha, né? Falando de emagrecimento e também de doenças causadas pela obesidade, como doenças inflamatórias, desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, a gente tem aí... A pessoa, ela não chegou a esse ponto da noite pro dia. Então, ela vai consertar também durante um tempo. Vai demorar um pouquinho pra consertar. Então, eu tento trazer pro paciente que é importante ele buscar o equilíbrio, né? Principalmente, eu gosto... Quando eu falo em equilíbrio, a primeira coisa que eu penso é sono e intestino. São duas coisas que precisa estar equilibrada pra eu, então, mexer nesse paciente, né? Então, é o momento da consulta que eu prezo muito e perco, né? Entre aspas, que é ganho sempre. Muito tempo pra saber como é que é essa rotina de sono. Qual é essa qualidade do sono? Se sonha muito? Se mexe? Se acorda muito? Como é que é essa qualidade desse intestino, né? Se tem gases, se tem distensão abdominal, gases... Como é que é essa qualidade, esse tipo, né? Com a frequência também. Porque dessa forma, a gente consegue... Eu acho que são dois pontos do corpo, né? Tanto em cima quanto embaixo. Que a gente consegue começar a ter equilíbrio. E a partir daí, a gente consegue mexer muito no paciente, na rotina dele e na qualidade dele. Então, eu acho que o equilíbrio vem disso. Não é só alimentação. A vida da gente não é só alimentação. Então, o equilíbrio tá na mente, tá nos nossos pensamentos. Tu, como coach, sabe muito bem, né? Sobre isso. Muito espiritualizada também, como tu és. Então, o equilíbrio é uma junção de várias coisas. E também, não adianta a gente sempre buscar o equilíbrio. Achar que a nossa vida vai estar sempre equilibrada. Né? Às vezes, um lado tá um pouquinho mais equilibrado. Ele é equilibrado. O outro, não. Enfim, a gente vai se adequando. Porque nada é 100%. Né? Então, o meu ponto de equilíbrio, quando eu vejo um paciente, é trabalhar com ele sono e intestino. Então, quando ele chega pra mim na consulta de retorno e fala Ai, meu sono melhorou muito. Meu intestino melhorou muito. Sério. É o melhor presente. É o melhor presente. Porque daí, eu sei que agora eu posso trabalhar com ele dentro da meta dele. E tem pesquisadores, né? Que já falam que o intestino chega a ser considerado nosso segundo cérebro, né? E muito das doenças autoimunes também já tá sendo concluído que vem de um intestino doente, né? Da irritação, da parede, do intestino. Eu até semana passada, nesse grupo que eu faço, que chama Maratona da Saúde, né? Que são pessoas que estão ali só pra aprender recursos, pra implementar, né? Aprende e já aplica na prática. A gente falou muito do intestino, assim. Falou da importância até pra questão da felicidade, né? Já que no intestino é produzido mais de 85% da nossa serotonina. E o intestino também tem uma relação com o sono, né? Porque a melatonina também provém dessa serotonina. Tem relação com o sistema imunológico. Então, eu acho, assim, essencial essa abordagem. Porque não tem como tratar só do alimento, né? Só do que você vai ingerir. Se você não tem o intestino ok pra absorver aqueles nutrientes, né? Acho que até eu li numa postagem tua, que tu colocou assim. Não adianta você se alimentar dos melhores orgânicos. E depois, se não tem o intestino legal, que vai absorver essa comida maravilhosa, né? Então, bem interessante essa tua abordagem. É, exatamente. E a gente vê uma melhora de várias outras sinais e sintomas do paciente. Quando a gente trabalha muito bem o intestino. Então, é um dos focos, né? Cada profissional, ele acaba tendo um segmento. Mas eu foco muito no sono e no intestino. E o sono também como reparador, né? A gente vê aí também com a pandemia. E também com o excesso de informação. Há uma diminuição dessa qualidade do sono, né? Então, a gente precisa ter esse reequilíbrio desses hormônios. Então, assim, eu preciso ter reequilíbrio do hormônio chamado cortisol. Pra então produzir melatonina. Eu tenho um sono de qualidade reparador. Né? Porque também uma noite mal dormida, normalmente a pessoa precisa de energia pro outro dia. É onde ela vai buscar. Né? Em alimentos, geralmente, açucarados. Que a energia é rápida, né? Porque precisa de glicose. Então, esse reequilíbrio também é super importante, né? Até é bem interessante. Que é um dos momentos que eu falo bastante com pacientes. É sobre a higiene do sono. Ao dormir. O que ele faz? Né? Muitos de nós. É televisão. É celular. Né? Talvez um filho, né? Então, assim, reorganizar essa rotina dentro de casa. Que cada um sabe qual é a sua. Né? Pra ter essa higiene do sono. E qual é a higiene do sono? Eu falo muito, assim, que é um ambiente mais ameno. Com a luz mais fraca. É um óleo essencial. É tomar um chazinho calmante. Então, a gente tem molungu. Tem folha de maracujá. Tem melissa. Era cidreira. Enfim. Né? Então, esse momento. Uma hora e meia. Se dormir. É super importante pra te acalmar o sono. Diminuir o cortisol. E a melatonina aí aparecer. E a gente tem um sono reparador. E eu posso afirmar, assim, que essas pequenas dicas fazem grande diferença. E os pacientes acabam tendo bastante melhora, né? Nessa qualidade do sono. Claro que também, que sim. Se a gente tiver o acesso a exames, a gente consegue trabalhar mais específico, né? Mas até por sinais e sintomas, a gente consegue já ver o que o paciente precisa. E o sono, pra mim, é tão importante quanto o intestino. Então, são dois pontos que eu gosto de equilibrar entre os pacientes. Perfeito, Fernanda. Perfeito. A gente estava conversando até um pouco antes da live começar sobre alimentação, né? Dieta. Acho que posso falar alimentação, low carb, né? Eu, particularmente, não gosto muito da palavra dieta, porque dieta tem começo, meio e fim. E quando você fala de uma alimentação saudável, é uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Uma coisa que você vai construindo, como você falou, no dia a dia, né? Vai substituindo as coisas que você identifica que não fazem tão bem pra tua saúde, por coisas mais saudáveis. Mas as pessoas têm muita dificuldade mesmo, né? Porque o que mais se preza na dieta com baixo carboidrato é você tirar o que inflama o corpo, né? Que seriam as farinhas brancas e o açúcar, né? E o açúcar chegam a dizer que é até mais viciante que a cocaína, né? O poder do açúcar. Não sei se tem essa comprovação, mas muita gente é literalmente viciada no açúcar, né? Essa é a questão emocional, assim, como você falou ali, ah, tem uns que vão fazer um chazinho, outros não. Tem que ter um doce pra dar aquela acalmada, né? O que você indicaria, assim, Fernanda? Quem quer, talvez, reduzir a ingestão de carboidratos, né? E açúcar com equilíbrio, né? Nossa palavra aqui hoje é sempre com equilíbrio. Sem essa coisa de privação, de sofrimento, de, ah, agora não posso mais comer isso. E se eu gostava, né? Dessa memória emocional de que o pãozinho da mãe, né? A massa da avó. De que forma conseguir conviver com isso mais equilibrado, assim? É, sobre a dieta low carb, que, claro, é uma dieta de restrição. Vai ter um resultado de emagrecimento. Quando a gente tá pensando em emagrecimento, talvez tenha um resultado muito mais rápido, né? Porque emagrecimento é um balanço energético negativo, né? Eu tenho que consumir menos e gastar mais. Seja qualquer estratégia nutricional. Eu, particularmente, vejo a low carb como uma estratégia. O que é uma estratégia? Eu vou fazer durante algum tempo com aquele paciente. E pra isso, é importante respeitar, porque alguns pacientes conseguem se adequar melhor e mais rápido a estratégias do que outros pacientes. Dentro das estratégias, a gente tem a low carb, a gente tem a dieta cetogênica, a gente tem o jejum intermitente, que é super famoso, né? A gente tem plant-based, então a gente tem uma gama de estratégias que a gente pode usar, mas antes de escolher a melhor estratégia, é muito importante saber como é que é esse teu paciente. Porque talvez, se for um paciente muito compulsivo, uma restrição de carboidrato pode gerar ainda mais compulsão. E também, essa compulsão pode gerar uma frustração, porque às vezes, ah, meu amigo consegue e eu não consigo. Por quê? Né? Então, é importante a gente conhecer, trabalhar a individualidade, né? Eu sempre digo que você é um ser único. A sua irmã, que tem praticamente, talvez, tem uma parte do DNA, é outro ser, né? Então, essa individualidade é importante respeitar, porque talvez a pessoa não consiga aderir muito bem a essa estratégia que a gente tá falando, porque é a low carb. Outro ponto importante é que, no nosso DNA, que é uma coisa imutável, talvez a gente tenha expressões, alterações genéticas que nos desfavorecem a estratégia low carb. Ah, mas uma vez que eu tenho uma alteração de DNA, eu não posso fazer low carb? Não. Não, não é isso. Talvez a gente tenha que adaptar. Então, se eu tenho uma low carb aí, onde eu tenho menos de 45% de carboidrato, esse paciente eu tenho que ir diminuindo aos poucos. Pra, então, ele conseguir fazer essa estratégia de forma, com qualidade, né? De forma, com sucesso. Então, a low carb, eu acho uma estratégia muito interessante. E as estratégias, é bem importante a gente estar falando sobre isso. As estratégias, elas podem ser mensais, elas podem ser semanais, elas podem ser para a vida. Enfim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? E cada um tem a sua adaptação. E quando a gente fala ali de farinhas brancas, né? Tu falou de açúcar. O excesso de proteínas pode levar à formação de glicose também. Então, assim, ah, low carb, mas me entupo de frango e ovo. Não adianta, né? Vai virar glicose. Então, é importante ter um profissional que te oriente, através da individualidade. Mas, tirar o açúcar, tirar a farinha branca, é uma estratégia que deve existir, uma conduta que deve existir em todas as estratégias. Não só na low carb. Então, a gente tenta trazer essa consciência para o paciente de troca. Porque, sabe, a gente, ao invés de comer um pão de trigo, a gente passa a fazer uma panqueca de banana, uma farinha de aveia, uma farinha de castanhas. Enfim, são adaptações que a gente vai fazendo ao paciente. Então, tirar o açúcar, tirar a farinha branca, eu acho que está em uma estratégia, em uma conduta para qualquer estratégia. Então, é um processo lento. De substituições, né? De substituições, exatamente. Eu acho que uma mudança do mindset também, no sentido que eu não posso, é... Eu não posso comer esse pão, não. Eu prefiro comer um pão mais saudável. Exatamente. Porque a pessoa sente... É inconsciente. No primeiro momento, vai ser dolorido. Vai doer. Mas, depois, é natural. Aquilo te faz tão bem que eu quero sempre aquilo. É muito engraçado, porque tem várias pessoas que falam assim para mim, ó... Ai, eu não sabia que a minha vida era tão ruim. Na questão, assim, de sinais e sintomas, né? De prostração, distensão abdominal, baixa disposição, enfim. E eu tenho certeza que esses pacientes são aqueles que não voltam, não vão voltar a consumir aquilo ali. Porque eles estão sempre... Porque eles já viraram aquela chavezinha do que é melhor para ele. Para o dia a dia dele, para o sentimento dele, entendeu? Então, a questão da escolha acaba futuramente sendo normal. E, às vezes, claro. Daí vai no rodízio de pizza. Vamos falar de farinha branca. No rodízio de pizza, talvez não coma daquela forma. Mas coma, mas não daquela forma como era a pessoa no passado. Então, a pessoa, quando ela muda o comportamento, ela muda em qualquer lugar e em qualquer situação. Porque ela sabe o que é melhor para ela. Ela sabe a ressaca que pode dar no dia seguinte. Eu gosto de falar muito, assim, de... Desculpa te interromper. De redução de danos, né? Porque antes você... Como você falou do rodízio, você acha que tem que experimentar todos os sabores, né? Aí, com essa nova mentalidade, não. Eu vou comer o suficiente. Eu não preciso, assim, me empanturrar, né? Ou a mesma coisa, um bolo, uma torta. Não precisa comer a torta toda. Se eu estou com vontade, eu como um pedacinho. Coisas que eu fazia antigamente. Tem oito bolos, eu tenho que provar os oito bolos. Agora não, prova um, tá bom, né? Já fez o que não deveria, né? Os 80, 30 que eu estava falando antes. É, 80, 20. 80, 20. 80, 20. Eu achei bem legal esse conceito. Se quiser trazer para o pessoal. Essa questão da consciência, É outro exemplo que eu gosto de tratar. Como tu falou da pizzaria. Não precisa... Até quem me disse isso uma vez foi uma psicóloga há muito tempo. Ela falou assim, Fernanda, você não precisa comer tudo que você... Está numa festinha de criança. Você não precisa comer tudo. Como que te satisfaz o que te dá vontade? Se por acaso, amanhã tu quiser comer de novo, Tu vai lá e compra o que tu faz vontade de comer. Mas naquele momento, te satisfaz. Não chega a comer e passar mal. Porque também o passar mal te gera desequilíbrio. Porque tu fica deprimida. Porque tu não conseguiu controlar. Então, desencadeia vários outros sintomas, né? Que fazem mal. É uma automutilação, digamos assim. Então, saber... Ter essa consciência do que é bom para mim naquele momento. É super importante. E que o mundo não vai acabar naquele momento. Que amanhã vai existir tudo igual. E está tudo certo. Que vão ter outras festas. Vão ter outras festas, né? Eu falo festa de crianças porque tem tudo, né? Agrada todos os gostos. A criança, o adulto, quem gosta de doce, quem gosta de salgado. Então, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Mas o conceito do 80-20, que até às vezes os pacientes estão tão lotados de informação que quando eu falo, eles ficam até um pouco assustados, assim. Mas a questão é que ninguém é 100% em nada. Então, como é que a gente exige da gente que a gente vai ser 100% na alimentação? Então, eu sempre tento trazer para o paciente para trabalhar no 80-20. 80% eu estou dentro do plano. E 20% eu dou as escapadas. Ah, mas qual escapada? Ah, vou sair com meu namorado para jantar. Ah, eu vou comer o que eu gosto. Não precisa exagerar, como a gente estava falando anteriormente. Mas eu vou beber uma taça de vinho. E amanhã eu volto para a minha rotina normal. Talvez eu faça um pouquinho mais de atividade. Toma mais água. Toma um chazinho diurético. Enfim. São... Esse equilíbrio do 80-20. Porque quando tu sai do plano, muitas pessoas quando saem daquele plano, daquela rotina, elas ficam frustradas e gera mais compulsão. Então, eu sempre falo, ó, 80-20. Porque às vezes eu recebo mensagem do paciente e falo assim, Ai, Fernanda, eu quero comer um bolo e não sei o quê. Já comi tudo. Já comeu a tâmara, já comeu a biscoita, a laranja, já comeu o mundo, mas não comeu o bolo, né? Eu falo assim, tem que trabalhar no 80-20. Vai lá e comeu o bolo. Se satisfaça. E depois volta tudo ao normal, né? Elas, ah, então tá. Então, é importante a gente sempre estar pensando. Eu tô no 80-20? Ou essa semana eu já passei por 70 e 30? Eu já me seguro, então... A pessoa sabe quando ela... Quando ela... Deu uma escorregada. Mas é muito legal. Muito mesmo. E as estratégias, elas são muito individuais, sabe? Eu, particularmente... Eu tava falando pra ti antes que eu... Eu... Eu nunca... Eu me frustrava muito porque eu não conseguia fazer low carb. Ah, eu ficava muito mal-humorada sem carboidrato. Até eu fazer o meu exame genético. Daí eu já puxo a sardinha pra análises clínicas, né? E no exame genético eu identifiquei que eu tinha polimorfismo num gene chamado FTO. Que é um gene que eu não... São pessoas que não... Vamos falar assim, né? Grosseiramente, né? Não tem... Não consegue se adaptar muito a uma restrição de carboidrato. E a partir daí eu comecei a me respeitar. E comecei a me adaptar. E hoje eu consigo fazer dias de estratégia low carb. E normalmente a minha dieta é norma bicíndica, né? Que é a quantidade norma de carboidrato. Então é importante se conhecer também. O paciente, ele sabe. E é importante o profissional entender e escutar. Perfeito. Por isso que a gente estimula, né? Esse autoconhecimento mesmo, né? Você ir atrás de informação. É isso que a gente tá fazendo aqui. Trazer um pouco de informação pras pessoas se conhecerem mais, né? E entender que nem tudo que funciona pro meu vizinho, pro meu colega, pode funcionar pra mim, né? Então, entender também que tem outras estratégias e não desistir, né? Eu iniciei essa dieta low carb, mas eu já tô quase que parando porque eu tô emagrecendo muito. E a minha intenção não era nem emagrecer, era mais recuperar a saúde, né? Recuperar, eliminar gordura e aprender a me alimentar de forma saudável. Mas eu não consigo parar de emagrecer, assim. Cada semana eu tô mais magra, então... Como você falou, tem que ver talvez outras estratégias, né? Ou reduzir o tempo que tá ficando, né? Só na low carb. E óbvio que às vezes a gente tem essa compulsão. Como você falou, ah, que não pode comer, né? Aí vai e come e depois volta pro 80, né? Tá sempre nesse equilíbrio ali. É, a gente fala muito de emagrecimento, tá, Elis? Acho que a gente tá aí quase 30 minutos falando de emagrecimento. Mas, e até eu acho que o objetivo do teu trabalho, né? Desse grupo, é a questão da desintoxicação, desinflamação. Então, trazer uma alimentação menos inflamatória. Porque a gente sabe que um corpo inflamado é um corpo com tendência a desenvolver mais doenças. E a gente observa isso no dia a dia, naquele colega, naquele amigo, né? Que não tinha sintomas nenhum e agora já tem um desenvolvimento de uma doença autoimune. Enfim, aonde a gente tá pecando nesses pontos, né? Que a gente tá ficando cada vez mais inflamado. E eu sempre falo assim, o paciente fala, inflamado? Mas o que que é inflamado, sabe? Todo mundo fala inflamado, inflamado, inflamado. Inflamado é como se a gente tivesse machucado e toda hora tá mexendo nele, né? Então, esse corpo inflamado é um corpo com mais predisposição ao desenvolvimento de doenças e manifestações de sintomas ruins. E a gente... É importante, né? A low carb ou a cetogênica ou a gente que qualquer estratégia tá focado na desinflamação. Eu acho que é isso, né? No teu caso, o teu foco era desinflamação e como consequência, tá ficando cada vez mais magra. Então, talvez o jogo pode virar. Você tem que tomar cuidado mesmo, né? Então, é importante que tu se identifique. E tá falando de... Tô falando bastante, né? Mas pode me interromper. Porque esse assunto é muito bom, né? É, é delicioso. É importante que a gente... Alguém tá... A Inês tá aqui perguntando só pra... A minha filha consultou contigo. Adorou. Ai, querida. Qual o nome dela? Tá aqui perguntando. A gente tá conseguindo ver sim, tá? As perguntas. Perguntaram sobre o jejum. Ah, tem. Isso. Tem uma pergunta do jejum. Ai, o jejum adoro falar sobre ele. E tem mais uma acima da Ronsani perguntando quanto tempo que o cérebro demora pra entender que tá... Deixa eu ver aqui. Peraí que ela passou. Quanto tempo... E não dá tempo pra o cérebro dizer que deu. Quando exageramos. É correto. A gente tava falando sobre alimentação, acho que compulsiva, né? Que a gente come, come, come. Acho que o cérebro demora um pouquinho pra identificar, né? Quando estamos satisfeitos. É isso? Acho que é isso que eu entendi. Que ele demora, né? Que a gente exagera primeiro. É aquela coisa que fala... O olho é grande e o estômago é pequeno, né? Você come, come, come. Até identificar que quando tá realmente satisfeito, já fez o estrago, né? Ai, que pecado. Não, essa pergunta é interessante porque tá junto com novos hábitos que a gente tem. De comer na frente da TV, comer com o celular na mão, comer distraído e não consciente, né? A gente tem que... A alimentação, que a gente fala assim, mas é uma coisa diária que eu particularmente trabalho diariamente comigo e em casa, tá? Mas a gente tem que comer tranquilo, no ambiente tranquilo, né? Em harmonia. E a gente precisa de um tempo de mastigação, até fazer a comunicação estômago-cérebro. Isso aí dá mais ou menos 20 minutos. E grande maioria das pessoas come aí em menos dessa quantidade. Que é um exercício difícil mesmo. Mas é importante a gente fazer essa adaptação. Outra coisa que preenche o estômago, os olhos e o cérebro é um prato bonito, colorido. Isso também alimenta a alma. E alimentar a alma faz super bem também pro nosso prazer, né? Nosso tema de prazer. Então, é super importante a gente criar esse ambiente, Rosane. De sentar à mesa, colocar uma louça, né? Preparar o prato, mastigar, tirar as distrações, né? Celular, TV. E eu sei que não acontece todos... Isso não dá pra fazer todos os dias, mas a gente tentar fazer a maioria dos dias, eu acho que é super importante. Então, essa prática, eu acho que já vale aí como dica dessa live. Pra tentar diminuir um pouquinho dessa compulsão. E uma dica como coach, assim, colocar um bilhetinho, né? Lembra de mastigar. Pode ser na geladeira. Lembra que agora o momento é pra você, pra se nutrir, pra se cuidar, né? Que às vezes a gente, como você falou, vai nesse piloto automático, né? Exatamente. Uma vez eu fiz na casa da minha mãe, quando eu morava com ela, uma placa. Tinha uma plaquinha, assim, botava na mesa. Comer devagar, pra todo mundo. Botava na porta da mesa. Se a mãe estiver por aí, ela vai confirmar. Eu acho que até tem a placa. Pra gente lembrar mesmo. Eu acho que vale a pena. Porque todo hábito novo é difícil de implementar, né? Às vezes começa a fazer até por um, dois dias, depois acaba esquecendo. Então, faz um mecanismo que você vai lembrar, né? Vamos cuidar mais da minha alimentação. Hoje eu começo a cuidar melhor. Hoje eu vou mastigar mais, né? Controlar. E depois você acaba incorporando esse hábito. Nem vai precisar ficar se lembrando dele. Exatamente. Fica no subconsciente já. E pra quem tem filhos, né? É importante também esse exemplo pro filho, né? Então, e o filho é reflexo do que tu faz. Então, criar esse ambiente em casa também é super saudável pra família toda. Tem um movimento também chamado Slow Food, né? Isso. Também. Que tem esse conceito de... Desde a preparação da comida, né? Você escolher os melhores alimentos. Você se sentar na mesa com calma, né? Reunir a família. Voltar. A alimentação ser um evento, né? Uma coisa sagrada até, né? Um ato de se nutrir, de se alimentar. Bem legal. Estava falando... Alguém perguntou ali da estratégia do jejum intermitente, né? Não sei se quem quer falar isso agora, mas... Pode falar. Eu passei a tarde toda estudando jejum hoje, porque é o assunto do... Não, é o assunto do nosso grupo de hoje à noite, que vai começar agora 23. Ah, legal. Então, hoje, todo o nosso foco vai falar sobre o jejum intermitente. Mas eu... Se você quiser falar também... Eu... O jejum intermitente, eu gosto muito dele também, tá? Eu gosto de todas as estratégias. Eu acho que elas são super fundamentais. São super importantes. Mas, como eu falei, respeitar a individualidade de cada um. Porque também no jejum intermitente, a gente tem fatores genéticos que são genes que propiciam a pessoa a se adequar melhor ao jejum e outras pessoas não se adequam, né? E eu vejo muita loucura com o jejum intermitente. Parece que se popularizou... Igual se popularizou a dieta low carb. Então, a gente tem várias loucuras aí. Mas o jejum intermitente, ele vem como função de desintoxicação, desinflamação do corpo, né? Consequentemente, acontece emagrecimento. Mas o objetivo dele é detoxificação. Esse é o grande objetivo. E não sei se durante o teu estudo, mas já tem artigos publicados que o melhor jejum é aquele que eu faço de duas a três vezes por semana, né? No período de um protocolo de 16 a 18 horas por dia. E fundamental, que parece ser uma grande novidade quando eu falo com os pacientes, é que durante o período de jejum a gente tem que dar estímulos para o corpo. Quais são esses estímulos? Alimentos que promovem a detoxificação e desinflamação desse corpo. Que alimentos são esses? Né? Porque as pessoas acham que... Aqui no laboratório que eu mais vejo. Água quebra jejum? Não, água não quebra jejum. E a gente tem vários alimentos que também não quebram jejum metabólico. E quais são esses alimentos, né? Então, o que eu faço durante o jejum? Eu dou ao meu corpo nutrientes que favorecem esses processos de desinflamação. E que nutrientes são esses? Nutrientes são esses. Os chás. Então, aí a gente tem vários chás que promovem isso. Shots. Shots. Aqueles shotszinhos anti-inflamatórios. Então, a gente pode aí dar estímulos, né? Se o jejum é durante a manhã. Shots com bastante anti-inflamatório. Com antioxidantes. Com vitamina C. Que neutralizam mais esse pH sanguíneo. A gente pode também dar sucos de folhas, né? Se possível, orgânicas. Durante esse jejum. E muito, muito, muito importante. Quando quebrar o jejum, quebrar de forma saudável. Então, assim, a minha refeição que vai quebrar o jejum. Ela tem que ser uma refeição nutritiva. Então, uma boa salada, um arroz, feijão. Enfim, tudo que a pessoa gosta. Mas tem que ser de qualidade. O que acontece é que a pessoa fica muito tempo em jejum. E quando quebra esse jejum, quebra de forma sem qualidade. Que é comendo fast food, ou fritura, enfim, né? Então, o jejum intermitente é uma estratégia. Uma super estratégia. Até porque controla muito compulsão alimentar. É ideal que seja feito de duas a três vezes por semana. Num protocolo de 16 a 18 horas. Eu tenho estudos falando sobre isso. Que acima desse tempo de jejum, dessas horas de jejum. A gente pode aí ter um desgaste. É um desgaste do metabolismo, né? Usando aí massa magra como fonte de energia, enfim. Então, é importante a paciente estar bem orientado quanto ao jejum. Não sei se tu traz mais alguma novidade aí, já que tu... É, eu... O que eu vi muito que você falou é que jejum não é passar fome, né? Até porque fome vai gerar estresse e vai ter mais malefício do que benefício. E uma coisa, assim, importante pra quem quer começar. Primeiro, tem que reduzir muito os carboidratos, né? Porque o corpo, de certa forma, ele tá habituado a pegar a energia do carboidrato, né? Pega a energia pronta ali. Então, uma hora que você tira o carboidrato de uma hora pra outra, vai sofrer muito. Então, também vai ter estresse. Então, pra quem quer iniciar um programa de jejum, já vai reduzindo, já vai tirando os carboidratos. Já vai adotando uma estratégia, né? Já pra se preparar. Tem que ter um preparo todo antes. E a gente aprende a identificar o que é realmente fome e vontade de comer, né? Porque, às vezes, a gente não é fome. É só aquela vontade. Por exemplo, eu que amo tomar café. O jejum que você falou ali é orientado que você jante e depois você só almoça no outro dia, né? Jante cedo. Jante até cedo, inclusive. Pelo menos duas horas antes de dormir, né? Que é bom. E depois só no meio-dia. Então, até esqueci o que eu ia falar. Essa orientação, né? Jantar cedo e depois só se alimentar a meio-dia. É a fome com a vontade de comer. Isso, a fome com a vontade de comer. É. Porque a fome, então, é esse estresse. E a vontade de comer, eu acho que é interessante você se distrair com outras coisas. Porque se for só a vontade, você... 20 minutos depois, ela passa, né? Pelos estudos que fizeram. Em torno de 20 minutos pra... Agora, se você ficar só pensando na comida, só focando na comida, aí vai ser difícil. Aí vai virar um sofrimento, né? E que não é pra todas as pessoas. É, o objetivo do nosso curso é bem pra desintoxicar mesmo, né? Até escutei um médico falando, assim, mesmo princípio, você tá limpando uma casa, né? E as pessoas tão entrando a todo momento. Então, você limpa a sala, já vem uma pessoa que passa pela sala. Você limpa o banho, já vem uma pessoa que passa. E isso que é com a alimentação, né? A gente tem uma crença que colocar na nossa cabeça que a gente teria que comer de três em três horas. Ou tá sempre beliscando alguma coisa. Então, você nunca tá dando tempo pro corpo fazer essa limpeza mesmo, né? Não, agora eu vou fechar e ninguém vai entrar na minha casa. Vou fechar a porta e vou limpar e vai ficar limpa. Acho que seria mais essa comparação, assim. Ah, você falou também dos chás, né? É importante lembrar que não pode botar açúcar. A pessoa acha que tá, né? Que tá sofreu, assim. Arrasando. E não... E tá usando açúcar. Outra coisa que eu vi também, se não sei se pode, o café, né? Café também sem açúcar. Pode. Não, sem açúcar, sem adoçante, né? Sem nada. O adoçante também, tá? Super importante. E falando do desmame do açúcar, né? Tem muita gente que tem dificuldade de desmamar do açúcar. E, como eu falei, às vezes a proibição é proibido comer. A pessoa já fala assim, né? Fica uma semana sem comer, mas depois volta a comer do dobro, né? Mas o desmame do açúcar, principalmente em adoçar bebidas, é importante a gente fazer esse desmame aos poucos, né? Então, se eu uso duas colheres, passa a usar uma, passa a usar meia. Então, é importante também esse desmame seja de forma gradual. Mas o jejum é uma mega de uma estratégia. Usada há muitos, muitos anos, né? E eu gosto bastante mesmo, bastante. Principalmente pra compulsão. É como tu falou, é como enxergar a si mesmo, né? A fome é a necessidade, a fome. Ali, nem o açúcar orgânico ou demorara para... Ai, Isa, querida. Nem o açúcar orgânico ou demorara para as formigas. Então, assim, minha opinião, claro. Tem muitos que substituem o açúcar por adoçante, né? E a gente tem um hormônio chamado insulina, né? Que é super estimulado a ir por açúcar e por adoçante. Porque ele tem a função de sinalizar a célula para pegar o açúcar na corrente sanguínea e usar como fonte de energia. Mas eu particularmente acho que muito melhor um pouquinho de açúcar demerara, como ela está falando, do que o adoçante, né? Pelos processos inflamatórios e por aumento da compulsão alimentar quando a gente tem o consumo de adoçante. Daí a pergunta clássica. Todos os adoçantes? Todos os adoçantes. Até o xilitol, o eritritol. Até porque eles causam muito desconforto gastrointestinal. Não sei se as pessoas aí já consumiram, mas a gente tem muitos, muitos relatos de estufamento intestinal, né? De extensão abdominal. Então, ali para a pergunta do nem o açúcar orgânico ou demorara, eu particularmente gosto de orientar o paciente a desmamar do açúcar para bebidas, mas em preparação, aqueles que precisam, né? Ou que necessitam que sejam colocados açúcar, que escolha o demerara como opção. Muito melhor do que os adoçantes. Pelo estímulo da insulina. Que é um hormônio que eu gosto muito de olhar para ele. A insulina. Eu acho que todo mundo aí conhece a insulina, né? Que é do diabético. Mas a insulina a gente precisa deixá-la bem baixinha. Porque eu observo que quanto é a insulina mais alta, mais compulsão alimentar a pessoa apresenta. Então, assim, e como é que eu faço para baixar a insulina? Diminuição de carboidratos simples, né? Como carboidratos refinados. Do adoçante. Então, para aqueles pacientes, eu prefiro que seja o demerara. Muito mais do que a mascava. Que a Aline perguntou ali. Ah, perguntou aqui, né? E a insulina, né? Eu gosto de lembrar que ela que é o maior agente dessa causa de inflamação sistêmica, né? Ela provoca essa agressão nível celular, né? Geral. Tem mais uma pergunta aqui. Para quebrar o jejum, tem que ser proteína ou pode ser carboidrato? Da Rita. Rita, eu gosto de passar para o paciente, quando vai quebrar o jejum, começar com uma salada bem nutrida, com azeite de oliva, temperada com limão. E depois faz a refeição normal, com proteína, com carboidrato, né? Um carboidrato de boa qualidade, em quantidade normal. Mas eu gosto que seja uma refeição completa de proteína, dos macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato. Perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Não achei aqui. E outra estratégia que não está em perguntas aqui, mas pouco popular, é a dieta, a estratégia cetogênica, né? Que é a high fat. Eu gosto de chamar de dieta cetogênica. É, claro, uma dieta cetogênica de qualidade. E é onde a gente usa uma maior quantidade de gorduras boas na alimentação, controle de proteínas e uma redução baixa de carboidratos. E eu acho que a adaptação desses pacientes à dieta cetogênica é até melhor do que a dieta low carb. Até porque a gordura, ela acaba dando mais saciedade do que uma restrição de só mais proteína e gordura, né? A gordura, ela dá mais caloria. Então... E quais as gorduras boas que você indicaria, assim, dessa cetogênica? A cetogênica, então a gente promove aí, né? Gorduras boas, fontes de quê? Abacate, ou avocado, azeite de oliva, o coco, que é uma fruta aí pouco falada, as castanhas, não só o óleo de oliva, mas a gente tem azeite de gergelim, tem azeite... Tem outros tipos de azeite também, que a gente pode... De abacate... Então, uma dieta que... Uma estratégia que é interessante também a gente manter o índice glicêmico bem baixinho, então também a gente não tem muito estímulo... Interessante... Ela também é conhecida como dieta mediterrânea, lá onde eles a consomem muito, né? Azeite de oliva de qualidade, as azeitonas, que são popularmente conhecidas, então... É uma estratégia muito interessante, tá? Eu gosto de usar bastante. As gorduras animais não se enquadram, né? No caso, banho de porco, aquela carne gorda do final de semana... Não, daí a gente tem aquele... Essa dieta high-fat de antigamente, porque daí tem uma dieta muito inflamatória, né? Até porque a carne vermelha é uma carne bastante inflamatória. Então... É uma proteína, né? Desculpa. Bastante inflamatória. Então, a gente tem aí que ter o controle de proteínas pra gente não ter os picos glicêmicos, né? Ou insulínicos. A Aline tá perguntando... Quero saber dos chocolates. A Aline perguntou o quê? Acho que hoje é o dia mundial do chocolate. Se eu não me engano. Ah, é. A Rita perguntou quem trabalha à noite, qual seria o melhor horário pra realizar o jejum? E tem mais... Peraí aqui. Do chocolate... Açúcar demerara é melhor que o de coco? Uhum. Ah, que a cetogênica, a Fernanda já falou. Ah, ok. O... O chocolate... Pessoas que gostam de doce, eu sempre coloco o chocolate no plano alimentar. Tá? Sempre, assim. Principalmente depois do almoço, porque é onde a gente tem o maior processo de digestão. Então, ele vai ser usado com mais rapidez. E a gente sempre tem que priorizar o chocolate de qualidade. Então, acima de 70%. É importante olhar um rótulo que tem um pouco menos açúcar. Adaptar esse paladar aos 70%. Daqui a pouco, é um 85%. Aos poucos, esse paladar vai adaptando. E como é que eu consigo ver isso, né? Se o chocolate é de qualidade ou não? Olhando os ingredientes, como qualquer outro alimento. Seja pão, seja uma barra de cereal. A gente sempre tem que olhar os ingredientes, que eles estão de ordem do maior para o melhor. E o chocolate não é diferente disso. Então, 20 gramas de chocolate por dia numa alimentação equilibrada, super interessante. Até porque o chocolate tem vários benefícios. Então, ele não é o vilão. Porque sozinho ninguém guarda nada, como eu falei lá no início. Então, o chocolate é super bem aceito. E para quem trabalha à noite, qual o melhor horário para realizar o jejum? Então, o melhor horário é enquanto a gente está dormindo. Se a Rita, por exemplo, se é o caso dela, dormir em outro período do dia, esse horário vai ser o melhor horário para ela fazer jejum. E também é importante a gente tomar cuidado na atividade física nesse dia do jejum, né? Não pode ser uma atividade física muito intensa. Se eu vou fazer jejum durante essa noite, amanhã de manhã, não fazer uma atividade física muito intensa, né? Fazer uma atividade física, que é algo que a gente não falou, mas super importante para a gente colocar no nosso dia a dia. Seja qual atividade for, né? Então, é importante também tomar esse cuidado, até para a gente não ter quadros de hipoglicemia em pessoas que não estão muito adaptadas ao jejum. Então, tomar cuidado nisso. É uma opção, assim, que eu vejo que eu também trabalho à noite, né? Ou ela se alimentar antes de ir para o plantão, que o plantão geralmente nosso começa às 19 horas. Ela pode comer em casa, né? Às 6 da tarde. Ou então, no plantão mesmo, tentar se alimentar até no máximo 8 horas e não comer mais nada até o meio-dia do dia seguinte. E como fazer isso num plantão? Então, você não precisa comer, mas você pode tomar chá, né? Como a Fernanda falou, pode tomar água. Vai se hidratando, ou shots, ou café. Só não pode ter nada de nutritivo, assim. É uma dica. Ou deixar para fazer nos dias que não está de plantão também, né? Você acha que vai ser difícil? Porque o plantão é meio compulsivo, às vezes, assim. É complicado. Até porque tu não sabe como é que vai ser, né? Esse plantão, né? Se vai ser muito agitado, se não vai ser... Exatamente. É, exatamente. Deixar para... Porque não vai fazer todo dia o jejum intermitente, então deixa para fazer no dia que está de folga em casa, né? E a outra perguntinha era sobre... A dica interessante na experiência. Na experiência própria. A dica de quem vive. Você pensa assim, vou para o plantão, não. Hoje eu vou fazer aquele jejum, né? Aí chega lá o colega que trouxe um bolo, uma torta, uma lasanha. E já era o jejum. E a outra pergunta era se demerara é melhor que o de coco, que o açúcar de coco. Não, os dois açúcares são de boa qualidade, né? Mas o demerara é mais em conta do que o de coco, então ele tem... Ele é bom quanto... Então eu não trocaria, né? Se uma receita... Mas o açúcar de coco, ele acaba sendo um pouco melhor do que o demerara. Mas também não é uma mudança nutricional tão grande que não possa usar o demerara. Mas se tem como opção, eu preferia o de coco. Para adoçar as coisas. E se a gente desmistifica até, né? Que uma alimentação boa é uma alimentação cara, né? Porque eu vejo que muito das receitas, lá o cabe para pães, bolos, vai a farinha de amêndoas, né? E a farinha de amêndoas é uma coisa, assim, um pouquinho fora do padrão, né? Eu paguei a última vez 100 reais o quilo da farinha, imagina. Mas aí você pode substituir por outras. Farinha de coco, farinha de amendoim, né? Amendoim. De amendoim, coco, que acho que são as mais em contas, né? Que tem. A de linhaça também, que é boa. Então, sempre buscar rotas alternativas, né? Buscar estratégias também. Para isso não ser um empecilho, né? Agora eu não vou comer bem porque está caro a farinha. Eu não vou comer bem, né? Porque o açúcar está caro. Então, a gente tenta ver quais as estratégias. O que eu tenho como opção, né? Exatamente. Fernanda, já estamos fechando quase uma hora. Ai, meu Deus. Eu queria... Ah, tem só uma última perguntinha aqui. Se devemos abolir a carne. E a carne devemos tentar abolir. Na Rosane. Daí, depois dessa pergunta, a gente encerra lá. Se não derrubarem a gente antes, mas está tudo certo. Não, responder a Rosane aí, super participativa, na última pergunta. Rosane, se a carne vermelha, ela é fonte de vitamina B12, super importante. O que eu faria, eu não aboliria, né? Eu adrenuiria a quantidade. Agora, se você tiver uma doença autoimune, daí a gente vai... Ou a doença autoimune, ou processo inflamatório intestinal, daí é uma outra questão. Mas se você é uma pessoa saudável, eu não aboliria. Eu diminuiria a quantidade ao longo da semana. E colocaria outras fontes proteicas, como o frango, o peixe, os cogumelos, né? O ovo. Então, mas não aboliria, não. Perfeito. Não abode nada. Fernanda, muito obrigada. Não abode nada. Não abode. Não abode. É verdade. Eu também concordo 100% com você. A gente tem que, às vezes, só substituir, né? Por uma coisa mais saudável, mais... Passa mais sentido. Queria te agradecer. Obrigada, Elis. Agradecer também todas as pessoas que ficaram aqui até o final. Eu vou deixar essa live gravada, né? Que eu vi muita gente entrando no meio ali, se quiser depois pegar desde o início. E te agradecer, né? Por esse tempo que você ficou aqui pra falar com a gente, pra trazer dicas sobre alimentação, sobre equilíbrio, né? Amei a questão do 80-30... 80-20, desculpa. Vou começar a aplicar já. Aplica, passa a frente. Já começar a colocar em prática. E várias coisas. Essa importância, né? Que você reforçou do sono, de cuidar do intestino. Sensacional. Porque às vezes a gente fica focando só na alimentação. E a alimentação é só um recurso, né? É um dos que mais fazem impacto, mas é um recurso. Tem vários outros recursos, né? E esquece de dormir bem. Esquece de cuidar realmente do nosso intestino. Muito obrigada. Começar pelo básico. Eu acho que isso é importante. Começar pelo básico. Pequenas mudanças. Atividade física. Muita água. Tudo vai dar certo. Tá? E eu acho que a nossa missão na área da saúde também é a promoção de saúde. Na área da saúde é a promoção de saúde. Então, assim, o que eu tiver aí disponível. Meu WhatsApp tá ali no meu Instagram. Então, também fique à vontade. Porque essa é a missão. Já te convido, então, para uma próxima live. Para a gente falar sobre cuidados na gestação. Ai, vamos! Tem uma menina bem linda aqui crescendo. Isso, que tá gestando uma menina bem linda, Antonella. Que em breve vai estar aí com a gente. Porque as pessoas pensam, quando que eu começo a perder saúde, né? E, na realidade, você começa a perder saúde já um ano antes de ser concebido. Quando eu descobri isso, eu me choquei. Porque a sua saúde também depende da saúde da sua mãe, da saúde do seu pai, no momento da concepção. Então, acho que isso aí dá uma live e falta. Nossa, reprogramação metabólica. É muito importante. Perfeito. Muito, 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 muito. Então, já fica o convite. A Arina colocou. Faça do seu alimento seu medicamento. Ah, só a minha presente. É, apoiando aqui. Boa noite para todo mundo. E obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Um super prazer. Tchau, tchau.